Ainda está sem saber o que fazer de sobremesa para sua ceia de Natal? Hoje eu trouxe para você uma opção super fácil de fazer, que é tradição no Natal e uma versão que está fazendo muito sucesso, que são as rabanadas recheadas. Então, bora aprender a fazer essa receita? Sou a Rebeca Paul, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se gostou desse vídeo, por gentileza, dá o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva se não é esse, porque você é muito bem-vinda, muito bem-vinda por aqui. E compartilhe essa receita em suas redes sociais com outras pessoas. Bora? Aqui eu tenho uma baguete, ela está até cortada, porque veio bem grande, olha, desse tamanho. Deu mais de 300 gramas essa baguete, né amor? Sim. E ela está feinha assim, porque ela estava com a farinha aqui por cima. Colocaram, mas não tem necessidade, então acabei tentando tirar um pouquinho, mas não consegui tirar tudo. Nós vamos cortar essa baguete. Você pode usar uma baguete assim, ou pode também usar um pão de sal adormecido, ou pão específico para rabanada, tá? Então, você tem a opção da baguete, ou pão. Aqui a gente fala pão dormido. O pão de sal amanhecido, ou baguete amanhecida, ou pão específico para rabanada. Essa baguete a gente comprou ontem. Então, é ideal que você compre no dia anterior, para que ela não esteja tão fofinha, porque senão acaba dificultando na hora de você partir. Ela ainda está bem macia, então se eu partir assim, vai acabar amassando aqui, o que já está amassadinho. Então, eu vou partir assim, que vai ficar melhor. Uma espessura de mais ou menos dois dedos, eu marco e parto aqui a minha fatia. Vai ficar assim, olha só. Então, eu faço todos com essa espessura de dois dedos. Essa parte aqui é opcional você usar ou não. Vai ficar bem difícil para rechear. Então, se você quiser fazer ela tradicional, só cortar aqui ao meio e fritar sem rechear, é o ideal. Nossas fatias estão cortadas. E agora, eu vou mostrar para vocês duas opções de como fazer a rabanada, a rechear. Eu vou aqui, olha, pegar o meio, a metade dessa fatia, e vou cortar até que mais ou menos na metade, olha, de forma que eu consiga abrir e colocar aqui o recheio. Eu vou fazer algumas recheando antes de fritar e outras recheando depois, para que você veja a diferença. Os recheios que nós vamos utilizar aqui, é de doce, de leite e Nutella. Mas, você pode usar qualquer outro recheio da sua preferência. Então, aqui, olha, a brita é mais ou menos a metade, tipo como que eu consiga rechear. Os que a gente vai rechear antes, a gente vai fazer isso. Os que nós vamos rechear depois, a gente vai fritar desse jeito aqui, sem abrir. Só depois de frito que a gente abre para poder rechear. Então, aqui, as fatias que nós cortamos, nós vamos rechear. Então, essa aqui eu vou começar com a Nutella. Eu gosto de usar o saco de confeitar, mas se você não tiver, você pode fazer esse processo com a colher também. Então, eu venho aqui no fundo, vou recheando. Chegou aqui na ponta, eu paro e fecho direitinho. Se tiver algum excesso, você tira para não escorrer e não ficar com a gordura depois, ficar ruim para você fritar. Olha só, recheei. Fecho. Se tiver excesso, dou uma apertadinha aqui. Se tiver o excesso, a gente vem com a faca e retira o excesso. Agora, com o doce de leite, a gente faz o mesmo processo. Abre, que eu apontava assim, a gente abre. Começa a rechear. E não vem muito aqui na ponta para não ter sobra. Então, aqui, recheei. Eu fecho. Se tiver sobra, como aconteceu, eu passo a faquinha e tiro o excesso. Já recheei as rabanadas que precisavam do recheio. Agora, aqui, eu tenho 500 ml de leite, que é meio litro. E vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado, que são 200 gramas. E eu gosto de colocar um pouquinho de pás saborizante e baunilha, mas é opcional, tá? Vou misturar aqui esses ingredientes. E aqui, em outra vasilha, a gente tem 3 ovos. Aqui, você tem duas opções. Você pode só bater com o garfo aqui, para você passar as rabanadas nele. Eu, particularmente, gosto de fazer esse processo com a batedeira, porque eu acho que fica mais leve a rabanada, a casquinha, e também rende mais. Então, vocês vão ver que aqui vai aumentar o volume e vai render mais. Eu bato por uns 3 minutinhos aqui. Ovos batidos e olha a consistência. Parece gemada, não parece, amor? Parece. Parece uma gemada, gente. Essa aqui é a consistência, tá? E aqui, agora, eu vou banhar as nossas rabanadas. Então, eu vou começar pelas que já estão recheadas. Eu passo, deixo uns 2 segundinhos de um lado, uns 2 segundinhos do outro. Deixo cair um pouco do excesso e coloco aqui uma outra travessa. Faço isso com todas. 1, 2 segundinhos de um lado, 2 segundinhos de outro. Retiro o excesso e coloco uma travessa. E eu faço o mesmo processo com as que não estão cortadas, não estão recheadas. Passo de um lado, passo do outro, retiro o excesso e coloco uma travessa. Agora que eu passei no leite, eu passo nos ovos. Só que nos ovos é bem rapidinho. Eu coloco, tiro o excesso e tiro a rabanada. Essa hora faz a lambança mesmo, é normal. Mas tá tudo certo. Isso aqui, gente, vale a pena a lambança, porque é muito bom, né, amor? Delícia, muito bom, gente. E aí, me contem nos comentários, por favor, vocês têm costume de comer rabanada no Natal? Quero muito saber de vocês. Aqui, ó, tiro o excesso e coloco aqui na travessa. Vou fazer isso com todas. E coloquem aí nos comentários, por favor, se vocês costumam comer rabanada no Natal. Rabanada é o prato típico do Natal, né? E fica muito bom. Na verdade, a rabanada é bom a qualquer época, né? Mas o Natal desse. A gente lembra mais o Natal. Então, aqui eu já tenho uma panela com óleo, é comum de soja mesmo. Eu gosto de fritar sempre em fogo médio, tá? Porque aí não frita de mais de uma vez a rabanada. Eu vou ligar aqui o fogão e aí eu vou mostrar pra vocês quando colocar a rabanada, porque não pode colocar nem muito quente nem muito frio. Eu pego um pedacinho de pão, coloco na moldura, percebam que ela tá fria ainda. Mas quando esse pão começar a fritar, aí eu já sei que a moldura tá boa, eu posso colocar as minhas rabanadas. Olha só, percebam que começou a fritar meu pedacinho de pão, tá vendo? Tem umas bolhas ao redor. Então, esse é o ponto, que eu vou retirar o meu pedacinho de pão e colocar as minhas rabanadas para fritar. Eu gosto de fritar sempre duas por vez, porque assim eu vou ter espaço pra mexer minha rabanada quando eu precisar. Não fica virando a rabanada, então eu deixo fritar uns dois minutinhos de um lado, depois viro e uns dois minutinhos do outro. Se você ver que não ficou tão douradinho de um lado, você pode virar novamente pra dourar. Aquelas duas que eu vintei primeiro, elas não estavam recheadas. Essas já não são recheadas. Música Música Então aqui estão as nossas rabanadas que não foram recheadas ainda. A gente deixou pra rechear depois de fritas. Eu pego uma e aí eu faço um buraco aqui, olha, no meio dela. E vou enfiando aqui com a faca pra abrir aqui dentro, pra o recheio conseguir chegar nas extremidades. Agora eu venho com o recheio, coloco aqui dentro e vou apertando, olha, a manga de confeitar e fazem nesse movimento aqui até rechear. Terminei de rechear, parei. Essas aqui já estavam recheadas e percebam que, olha só, às vezes pode acontecer de abrir, tá vendo? Por isso é mais vantajoso, eu prefiro, né, rechear depois de pronta, que eu acho que vai caber mais recheio também. Fica melhor na hora de fritar. Vou fazer um agora com doce de leite e o processo é o mesmo. Assim, eu faço aqui um buraco no meio, tento abrir aqui, olha, dentro, pra conseguir entrar recheio em toda a rabanada. E aí eu venho com o recheio, coloco aqui dentro no saco de confeitar e vou tentando cobrir todos os espaços, apertando o saco, pra ela ficar bem recheada. Prontinho. Agora nós vamos dar o toque final nas nossas rabanadas. Pra isso eu tenho aqui açúcar refinado e eu vou colocar nosso açúcar canela em pó. A quantidade é a gosto, da sua preferência. Coloco mistura aqui bem. Combina de um churro. Demais, né, amor? Super combina. Porque toda vez que eu come rabanada eu falo, nossa, não lembra churros, porque é de doce e leite, né, com recheio de doce e leite. Lembra muito churros mesmo. Agora eu pego a minha rabanada, passo aqui no meu açúcar com canela, tiro o excesso, e coloco aqui. Faço assim com todas. Prontinhas. Olha que lindas. Olha que lindas, não, né, amor? Olha que lindas ficaram. Top demais, né? Top demais, gente. Agora eu vou abrir uma que a gente recheou antes, depois, né, amor? Gente, eu nem sei mais. Já misturei tudo. Essa aqui foi antes, olha. Vou abrir essa pra vocês verem. De doce e de leite. Bem úmida por dentro. E a casquinha crocante. Agora eu vou abrir uma que a gente recheou depois, pra vocês verem a diferença. Olha só essa aqui, a gente recheou depois. Fica mais aparente o recheio, né, amor? Fica. Olha só que linda. Essa aqui é de doce e leite. E agora eu vou abrir uma de Nutella, que a gente recheou antes. Essa aqui é de Nutella, olha. A gente recheou antes. E agora uma de Nutella que a gente recheou depois, que foi essa aqui. Olha só isso. Que delícia. Top, viu, gente? Top demais, né? Façam na casa de vocês, que vai ser sucesso total essa rabanada, né, amor? Vai ser sucesso, gente. Olha isso aqui, gente. Não tem como não gostar. É sucesso total. Então faça a sua casa. Espero que você tenha um excelente Natal, um Feliz Ano Novo. Lembra da gente, lembra das receitas. Faça, marca a gente nas redes sociais. Vamos amar ver as receitas de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou ficar com essa rabanada aqui. Tchauzinho, Deus abençoe a você. Até a próxima. E até a próxima.